Saúde, Governo Federal. Fala pessoal, é de Batalha Segunda! Você está na Amizade Global, pela sua nova... Eu sou o Marcos Vinicius, te acompanhando. Tome na música, teste, primeira, lenço, rei, esteve... Bem-vindo! Você está na Amizade Global! O clipe dessa música foi lançado neste último fim de semana. Vai fazer parte do segundo álbum do dia, chama No Mesmo Lugar. É o lançamento aqui, no Melhor Sol na Amizade Global. Andando sem direção Pela contramão É, você sabe. Amizade Global. Tô tocando só as melhores. Esta é a Amizade Global. Uma playlist bacana pra você superar a segunda-feira de cinco mundos. Tá lá no Facebook da Global, dê uma olhadinha e testa. Comenta pra mim se deu certo, hein? Facebook, local, com barra, portal Amizade Global. Kiki, they love me, are you riding? Amizade Global. Amizade Global é o melhor sol na Web Marshmallow com o Unmarry Friends. Seja a você o que há de melhor. Ah, muito obrigado. Amizade Global é o melhor sol na Web Marshmallow com o Unmarry Friends. Amizade Global é o melhor sol na Web. Esta é a Amizade Global. No, 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 no. Acerte seu relógio. Agora 3 e 1 em São Paulo. Esta Amizade Global. Rádio que toca só as melhores. Aqui no Melhor Sol na Web. Eu sou o Marcos Vinícius. E daqui a pouquinho 3 e meia. Tem duas horas de música. Sem nenhum intervalo comercial. É segunda-feira. Mas onde tá? Cê tá na Global. É o Clube Enrique com a Deli Salão. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the... Bolo, don't act like you my friend. Esta é a Amizade Global. Uma ilhação da Web. No, 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 criado no Texas. Pulse Malone com o Tidona Cycle. Agora são 3 e 8 em São Paulo. A número 1 em música nova. Esta é a Amizade Global. E cê ouve a do Felipe Black em sua direção. É o cara que fez aniversário nesta última sexta-feira. Parabéns, Felipe. Vagando pelas ruas a te procurar. Tá aí o nosso garoto Felipe Black em sua direção. Mais uma com o carimbo de aprovada aqui para a Global. Agora são 3 e 14 em São Paulo. Este é o melhor sonda web. Ziba! Leave the moment! Global! Está primeiro aqui. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. Just let me dance with me. Shout out up and dance and walk the moon. O que se faz lançamentos da música? This is Global Media. Olha, agora é a hora dos JJJ. Jonas Blue. Joy Jonas. I see love. Aqui na Global. This is such a perfect place. I see love. A partir de agora, aqui na Global. Upgrade. Uma atualização em nossa programação com duas horas de muito conteúdo e sem intervalo. Duas horas sem intervalos comerciais. A vizinha de TVO é o que abre o seu upgrade. São duas horas de música sem nenhum intervalo comercial. E agora, como é que é? É... Duas horas sem parar. Aqui na primeira sonda web com o Dom Marilu James. Dança. CUTURO Da mão arriba Cintura solta CUTURO Tem um ritmo presídio de rap Duas horas Pris, gopal Godspin Esta amizade global é a sonda web e o Drake com o Godspin. É a música que tem um videoclipe que custou mais de um milhão de dólares pra ser feito. É grande, Drake. Olha, pessoal, rolou aí neste fim de semana, especificamente no sábado, um evento em homenagem ao Vander Tafo. Lá com a banda Tafo, contendo o Bavini, contendo o Rodrigão da banda Foraz. E olha, o nosso Mika, Mika e o Augusto aqui da Global Tava por lá. E ó, cê pode conferir as fotinhas lá no nosso Facebook. Agora a banda Foraz canta tudo entre nós no seu upgrade. Muitas vezes só o tempo pode desatar os nós. Muitas vezes só o tempo pode desatar os reais comerciais. Upgrade Muitas vezes só o tempo pode desatar os reais. Picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah. We turning up. Ciccum beat. Muito ciccum. Upgrade global. I wanna follow where she goes There's nothing holding me back Nothing so free Resta a mensagem global Melhor sonar da Bichon Mendes com It is nothing holding me back A Bichon Mendes que vai estar no VMA em 2018 Juntamente com Camila Cabel, Ariana Grande Entre outros, tudo do VMA Lá na nossa página do Facebook Bibrexa, I got you Esta é a mensagem global Melhor sonar da Bichon Mendes Carb e Girls Like You Adam Levine fez besteirinha Neste fim de semana no Twitter A gente estava comentando aqui do VMA E o Adam colocou assim Olha, não curto o VMA Que feio que o VMA está fazendo Não convocando o Tildes Gambino Que tem um dos melhores videoclipes Mais impactantes do ano e tudo mais E o problema é que o Tildes Gambino Está em 17 Aliás, 7 17 não, olha eu me confundindo aqui também 17 Não, é 7 7 categorias 7 categorias Foi indicado para 7 categorias E o Adam não sabia Então ele teve que fazer um tweet de desculpas E ele ficou bem feio, né Adam Olha, se informa mais na próxima, hein cara Selena Bad Liar Aqui na Global I was walking down the street the other day Trying to distract Like Oh, if my feelings on fire Guess I'm about The number one hit music station Sensações únicas Upgrade Global Oh, no, here we go again Fighting over what I said Alright Precisava de conteúdo? A Global dá um upgrade em sua programação musical Oh, yeah Everybody in the crowd Tá lembrado dessa? Ah, with girl days on the real Os principais lançamentos da música The number one for new events Você só ouve na Global Olha, neste fim de semana Adi Ferreiro lançou o clipe desta música Que chama-se No Mesmo Lugar No clipe ele mostra onde conheceu a sua atual esposa Isabeli Fontana Olha, o clipe é demais A música também com todo respeito de Isabeli, então Aumento volume do lançamento Global 4,13 no Upgrade Andando sem direção Pela contramão I'm just by hitting you I know I'll never, ever, ever be the star Agora pra editar a sua tarde de segunda Ana tem promoção relâmpago da Global Sim, nada melhor que ganhar prêmio numa tarde fria, não Olha no amizadeglobal.com Vale pra você um supercard especial global do filme O Amor é Cego mais o Card Global Hits Você entra no site, clica em contatos e pronto Amizadeglobal.com Look at this photograph Every time I do it makes me love Every time I do it makes me Who is what? Assim que falam os comerciais Upgrade You call me Upgrade, duas horas direto Flames One foot in front of the other way One breastless You look perfect Esta é a amizadeglobal O melhor som da Baby White Sheeran com Beyoncé Perfect Aqui no Upgrade são duas horas Zero comerciais A gente segue com a banda que foi formada no gelado Lá no Alaska Portugal Demand, Feliz Teal I keep my hands on myself Feel it still Have your attention please Take that advice Let's get It'd be great This is Global Radio Brasil The number one O céu está no chão O céu não cai do O que se faz lançamentos da música? This is Global Radio Olha, é o M.M.E.K. com a nossa garota, cantora, atriz, Hayley Stavud Com o Conor Aumenta o volume? Você está na Global? Before you came into my light Everything was black and white When I see just got up You bring color To my left Eu tenho que te ver com dois intervalos Duas horas Great Global All my friends are healing, take it slow Wait for them to ask you who you It looks like you might be from the world Ao fim de pedir a sua música aqui no Melhor Som da Vibe da Global Faça como a Aline Cristina no Twitter Que pediu The Backstreet Boys Don't go break my heart Com a hashtag meuSonaGlobal Valeu Aline I got mixed emotions Did I finally find me a river that could lead me out to But the baby don't go Pode contar Upgrade Global You're number one hit music station You like to hear sensations unique Extra Global Everything's been so messed up you lately I'm a mess Viby Rexha Do último álbum da cantora Aqui no Melhor Som da Webe da Global E neste último sábado Tempo especial Aí mais uma homenagem ao Vander Tafo Com a banda Tafo no Sesc Belezinho em São Paulo Inclusive o nosso Mika Tava lá É grande Mika Augusto As fotos você encontra na nossa página do Facebook E daqui a pouquinho tem promoção especial global Do Vander Tafo Os principais sucessos do cara Num card exclusivo pra você Já já promoção relâmpago Especial Vander Tafo Aqui no Melhor Som da Webe Boa tarde Neste momento 14 graus Em São Paulo Shopping na capital paulista Este é o Upgrade E eu sou o Marcos Vinícius São duas horas Zero comerciais Aqui no Melhor Som da Webe Amizete O Melhor Som da Webe E faz lançamentos da música DJ Khaled com o nosso garoto Justin Bieber Com o nosso garoto Cueva do grupo Vingos Esta é No Great We the best music Another one DJ Khaled You stick out of the crowd Baby it's a no brainer It ain't the heart And choose O Marcos Vinícius Esta é a Misa de Global Mas nós só Lelebre Felipe George Aqui no Santo Upgrade Com duas horas de música Sem nenhum intervalo Olha só Atenção Com você Para o Vander Tafo Sabe que teve um especial Uma homenagem ao Vander Tafo Em São Paulo Lá no Sesc Belezinha Neste último sábado E o nosso querido Mica Augusto Grande Mica Aqui da Global Estava por lá E a gente tem um super card especial Para você Fã de Vander Tafo Olha só Na promoção Relâmpago Aqui da Global Para você Que entra aí No amizadeglobal.com Clique no contatos Em contatos Aí no finalzinho Do site Você encontra Olha Preenche o formulário E pronto Já tá concorrendo O resultado Vai pro seu e-mail Amizadeglobal.com Promoção Vander Tafo Promoção Relâmpago Este é o nosso DJ Alok Com o Nath Cos Big Jet Fan Aqui no Mara Sonda Web da Global Promoção Vander Tafo Promoção Relâmpago Global Rolando aí No Amizade Global.com Resultado Sai a 5 e-mail Então participa Entra no site Clique em contatos E se inscreva É isso pessoal Fim de papo Pra todo mundo Agora 5 e 27 Em São Paulo Daqui a pouquinho Tem um jornalismo Da Global A gente se fala mais Amanhã Depois da primeira edição Do Pretinho Básico É isso Essa última Do Upgrade São coisas que eu sei O que eu sei Que eu volto amanhã Até mais Tchau, tchau Eu quero ficar perto De tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar De opinião Tchau Tchau